E agora sim, já tivemos um casal de ciganos, mas agora temos os ciganos de ouro. Foram os eclectuais, agora são os músicos, não é? É, temos que dar espaço a todos. E galinhas também. E galinhas, e burros ali, burros. E pererecas, gosta? Às vezes, às vezes. Como é que gosta mais da sua perereca? Com molho de tomate. É? É, exatamente. Perereca, às perninhas de perereca. Exatamente, tem molho de tomate, é bem bom. Sérgio, esta história do preconceito do sapo é uma coisa, é um clichê ultrapassadíssimo, ou não? É pá, eu creio que sim. Pelo menos na minha família e nos ciganos que eu conheço, não existe esse preconceito. Embora existam muitos senhores, donos de estabelecimentos, que ainda metem lá o sapinho, e acho que fazem muito bem. A gente devia ir... Porque se vende, vende-se os sapinhos e as pessoas precisam... Pois, há os tipos que fazem sapos e ainda vão ganhar nem algo. Ficam todos felizes, deviam contribuir para os ciganos. Onde é que nasceram e quando é que nasceram os ciganos de ouro? Nós nascemos em 92, nascemos em Portugal, mas já corremos o mundo. Quem é que te acompanha, Sérgio? É o Zé Pato. Uma salva de palmas. É o Francisco Montanha. E é o filho do Francisco, que é a nossa mascote. Mas na realidade, nós somos sete músicos. Falta a bateria, falta o piano, falta o baixo. Hoje vem a versão reduzida. Exatamente. Eu queria dizer que nós temos um álbum à venda que se chama Fato Flamengo. E que, por acaso, fomos estreá-lo, não em Portugal. Nós dedicámos 70% da nossa música em português. Imagina onde é que nós fomos estrear o disco ao vivo. Dismo. Na República Checa, em Praga, porque cá não nos aceitavam, não é? Oh, meu Deus. É pá, então, o que é que a gente faz? Temos que estrear o disco ao vivo. Praga que a gente, República Checa. Bem haja para a República Checa. A terra da Lenca, da nossa colega. Exatamente. Lenca da Silva, não é? É a Lenca da Silva. Muito gira, por acaso. É. Vocês têm muitos concertos, têm sentido, às vezes, dificuldades... Tem em Portugal bastantes. Bastantes dificuldades. Porque nós, aquilo que nós fazemos é... Rumba Flamenca, não é? E cá em Portugal, as pessoas acham que, por nós, somos ciganos, vamos atrair um bando de ciganos mal dispostos e que partem tudo. Então, na Europa, nós somos muito bem aceitos e é o que nós estamos vindo a fazer. É o bom de Portugal, é estar perto da Europa. Exatamente. É porque a gente pode sempre... É o dormitório, digamos assim, é o dormitório. É. Duas horas de avião, nós estamos em qualquer parte do mundo. Então, nós vamos fazendo da nossa vida. Não deixo de gostar dos portugueses, adoro os portugueses, porque eu sou portugueso. Os ciganos estamos há mais de 500 anos em Portugal e adoramos os portugueses. Por isso, nós fazemos o nosso fado também, tocado à nossa maneira. E só que os portugueses não nos aceitam muito bem. Mas vamos mudar isso e é para isso que estamos a fazer este programa. É uma honra ter os ciganos de ouro. Vocês são os músicos do Caraças. Só queria dizer mais uma coisa do Caraças também. Nós fizemos dois espetáculos com os Gypsy Kings. Só? Só assim para pumba. No campo pequeno. E aquilo teve esgotado os dois dias. Significa que o povo gosta de nós. Se calhar os senhores que estão sentados na secretária é que não nos aceitam muito bem. Alguma coisa há nisso? Vamos então ouvir-vos. E se calhar um dia destes ou mudamos os senhores das secretárias ou as secretárias mudam os senhores. Não, não se devem sentar sequer à secretária. Não, é pô-los de pé. Exatamente. É, exatamente. Vamos ouvir o quê? Hasta sempre. Hasta sempre. Com os Ciganos de Ouro. Vamos lá. Aprendimos a quererte desde a histórica altura, donde o sol de tu bravura te puso cerca a morte. Aqui se queda en la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. E aí E aí Música Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la torre dispara Quando todo salta clara Se despierta para verte Viene quemando la brisa Con sol de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aqui se queda en la clara La extraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Comandante Che Guevara A la montaña Que tu revolucionario Que conduce a la nueva empresa Donde esperamos a la firmeza De tu brazo libertario Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con un fidel tenesimo Y con un fidel tenesimo De tu querida presencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Comandante Che Guevara Bravo! Ciganos de oro Ciganos de oro Bom Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara